Bom dia aí pessoal, é com muita alegria a gente tá voltando aqui hoje novamente na roça do meu amigo Matheus aqui e hoje ele tá aqui semeando novamente galera, ele toda a equipe aí pessoal, a equipe dele semeando lá, ele tá aqui covando aí Bom dia Matheus, tá na luta aí novamente né É rapaz, a gente não para né, faz tempo que a gente não se vê Faz bastante dia né, que eu filmei aqui, foi quando eu tava semeando aquele último lá ó, que já tá até colhendo né Matheus Isso, essa primeira aqui, é aquela lá ó, faz tempo que eu nem me lembro É, foi o último vídeo que eu fiz aqui na sua roça Foi naquele ali É, e você tava até colhendo ali naquela ali que já parou de colher pessoal, olha lá Agora ele tá fazendo aqui ó Já faz uns dois meses que a gente não colhe Uma nova roça aqui Ele tá colhendo a outrazinha lá, que ela tá com a florzinha amarela, não sei se vocês vão conseguir ver É, depois eu vou dar uma passada lá e mostrar o pessoal Sexta-feira dessa semana nós já vamos dar a primeira passadinha nessa novinha ali Aquela ali que eu fiz o último vídeo ali semeando né Isso, é a engrenagem não pode parar É, Matheus É Eu tô percebendo que hoje você tá plantando aqui Mas já nasceu até mato né É, nasceu Deu uma chuvinha também essa noite É, graças a Deus É que eu preparei essa terra aqui toda Aí, a de lá onde eu vou plantar, vou colher sexta-feira Eu plantei em março Nós já estamos em maio Aí eu tô plantando agora em maio Eu sempre planto, pulo um mês, planto outro Pulo outro mês, planto outro Pra seguir a engrenagem de colheita Acabou uma roça Já começa a colher outra Acabou essa daqui, comecei colhendo a de trás Tá acabando a de trás, eu começo colhendo a outra Pra acabar a cauda ali, eu vou começar colhendo essa daqui É uma rotação né, pra não faltar É a rotação É pra não faltar o produto isso Aí eu acabei me perdendo aqui Nasceu um matinho Mas eu joguei um veneno já pro mato Pra matar o mato É o mata-mato né, o emersida É, eu ouvi falar A gente vai aprendendo com os outros né A gente nunca sabe de tudo Que depois que você joga o veneno de mato Ele demora até mais tempo pra nascer o mato Do que você preparando no trator na hora E logo plantando É porque a semente tá muito ali É muito vivo, muito em cima É quando o passo tratou A sementinha que nasceu que tá por cima Você elimina ela Depois a semente tá lá por baixo Ela vai demorar um bocadinho mais pra nascer Eu joguei mais ou menos um prazo de um mês Pra planta crescer Pra eu dar a primeira limpa E a galera vai semeando aí É, é a estratégia É a estratégia pra Continuar aí o sucesso aí né Matheus Quem tá olhando aí no vídeo Vai ver, pensa que tá tudo cheio de mato Mas não é não, é só no banco É, onde tá O Alberto vai filmar pra vocês aí No suco tá limpinho É, onde tá semeando aqui galera A sucação tá tudo limpinho Não tem mato nenhum aí pessoal Tudo limpinho Porque se você plantar também no meio do mato É, pode ter certeza que você não vai colher não Porque a raiz do mato vai imprensar a semente A semente não vai germinar Matheus, e outra curiosidade Sim É, o suqueaba anterior Você semeou ele na lua minguante Isso E agora Não tá no minguante né A gente enjeitou Mas o porquê A gente enjeitou no comecinho da nova É No tempo frio Qualquer outra planta Tanto o quiabo Quanto qualquer outra planta Ela demora um pouquinho pra germinar Pra crescer O quiabo Ele diminui de quantidade A vaca dá menos leite no frio Tudo no frio É Demora um pouco pra desenvolver É mais lento É Aí não tem problema de você mudar um pouquinho a lua E a lua nova também é bom pro quiabo Não é tão ruim não A preferência é o minguante no tempo quente Porque qualquer aguazinha e sol A planta se desenvolve melhor E agora também leva mais tempo pra colher né mano Demora mais tempo um gadinho Demora mais um pouquinho Porque ele vai demorar mais um pouquinho Pra desenvolver Como eu acabei de falar Agora leva o que 70, 75 dias pra começar Mais ou menos 70 dias Pra começar a colher E essa qualidade aqui Ela não é de 45 dias Que ela não suporta o frio Esse aqui é o quiabo comum Do mais claro Do verde mais claro É Qual a semente que você tá plantando aí hoje Esse daqui é o colibem Da sacata também Eu gosto de trabalhar com a sacata A sacata colhe bem É muito bom pro frio né Ele suporta muito bem o frio É o quiabo branco esse aí né mano É É O 45 dias no frio Ele aborta muito O quiabinho pequenininho Logo quando cai a flor É Ele começa a abortar Amarela e cai Morre Estraga Aí diminui a produção No aumento da produção Já esse daqui Pode bater o frio que for Se abortar é muito A quantidade é muito pequena Considerado ao quiabo de 45 dias E a galera vai semeando aí É meu amigo Amarildo aí Amarildo? Bom dia Amarildo Amarildo é meu braço direito Isso aí Amarildo É E você vai fazendo as covinhas aí Tem que continuar É só você fazendo as covas Quatro pessoas semeionam aí Posso continuar? Posso Vamos que vamos Então vamos para Vamos mostrar pra galera um pouquinho aí Olha galera Como que ele faz aí Depois você filma Filma no braço esquerdo Amarildo é o braço direito Amarildo é o braço esquerdo também Olha que rapidez pessoal Aqui é onde vai ficar o caminho Para passar o cano Para irrigação aí galera É muito rápido aí galera Galera eu vou mostrar pra vocês também Como que está a última plantação aí né Que a gente fez o vídeo Como que está lá também Pessoal Olha essa que ele já vai começar a colheita pessoal Que coisa linda Só tem que agradecer a Deus né Pela lindeza dessa aqui ó Só pela mão de Deus mesmo aí Pelo poder de Deus pessoal Inverno chegando aí Já esfriou muito Mas o quiabo dele aqui ó Está resistindo Bem bacana aí ó Pois é lindo Olha pessoal A semente que ele planta aí ó É o colhe bem da sacata Essa embala aí Matheus Matheus Atrapalhou não sei um pouquinho aí Mas o quiabo seu aqui está bem bonito aqui né Matheus Está bem bonito E um detalhe Esse quiabo aqui Se você perceber Ele tem os pezinhos De reprante Que a formiga carregadeira me põe de surpresa Estava ocupado com a outra roça lá E ela chegou a devastar mais ou menos aí uns 60% da roça É aqui ó Ele replantou né E você olha Eu plantei em março Mas um dia muito Um mês muito bom para plantar Para ele logo começar a colher mais rápido e mais baixinho Que é a preferência de todo agricultor É colher o quiabo Bem baixinho para ele Quanto mais baixinho você começa escolhendo Mais tempo você colhe E em abril Se você filmar ali Adalberto Eu vou pedir para você Por favor chegar perto ali Já está com a copa toda Vou mostrar ali Toda cheinha E já querendo abrir frô Olha aí pessoal O tamanzinho do quiabo Reproduzindo Plantado em abril E não é o 45 dias Não é o 45 dias Porém abril e maio É um mês muito bom Para ele começar colhendo bem baixinho Mostra esse aqui Cheio de flor E já está colhendo pessoal Coisa linda Esse aqui já foi o de março Esse aqui E muito galho É E muito galho Muito bacana aí A sua plantação aí Quem gostou muito das dicas Foi o seu Luiz A gente quer deixar um abraço para ele Um abraço para ele Seu Luiz de Valença do Rio Seu Luiz Antônio Isso Ele falou que ele nunca tinha colhido quiabo no frio Na cidade dele lá no local onde ele mora É um local muito frio É serrano né A área serrana Isso As dicas que a gente deu aqui Acabou ajudando bastante ele Ele falou que ele plantou um pedacinho Para fazer um teste E depois se arrependeu De não ter plantado mais quantidade E a nossa intenção aqui É de estar mostrando né E passando um pouco Dessa sua experiência aí Para quem quer Né Estar colhendo esses produtos aí Principalmente no inverno né Matheus Com certeza Que é mais difícil a colheita E geralmente dá um preço melhor também no mercado Sim Diminui a quantidade Tempo frio É difícil a colheita E a demanda é grande Né Então Com a dificuldade da colheita O preço também aumenta Acaba aumentando É e a pessoa né Podendo estar ajudando o próximo E a gente A nossa intenção aqui É de estar passando Esses conhecimentos Para ajudar realmente aquele que Aqueles que queiram né Com certeza Está começando aí uma plantação aí Igual essa sua Ou menor Né Que seja menor Mas que tenha sucesso igual a sua aqui Com certeza É a nossa intenção né Matheus Com certeza Com certeza A intenção é ajudar E tirar as dúvidas Quem tiver Pode deixar nos comentários Deixa nos comentários aí Que a gente vai estar tirando Para ajudar Gente isso aqui ó É Tem meia Equitária né Matheus Aqui tem meia hectare É essa aqui que está plantada Cinco mil metros quadrados E plantação Essa aqui já vai começar a colher E aqui Mais cinco mil metros Que ele está terminando De semear hoje aí galera Isso Uma coisa mais linda aí Então Matheus É com muita alegria Que a gente vem mais uma vez aqui Visitar a sua roça Dizer que Papai do céu Vai continuar te abençoando Ricamente aí Amém Porque todo o trabalho Que a gente faz aí Entrega na mão do Senhor Não é Matheus Com certeza E Deus O sucesso E traz pra gente É esse que está aí Nunca deixa faltar nada Pra gente E quando a gente Entrega o trabalho Na mão do Senhor Esse aí galera É o resultado É o resultado E é maravilhoso Então Matheus Eu venho mais uma vez Agradecer a você Por estar Abrindo um pouco Do espaço Aqui na sua roça Pra estar mostrando O seu trabalho Mostrando como Está tendo resultado Que não adianta A gente mostrar Você semeando aí Do que a gente está aqui hoje E não mostrar o resultado Conforme a gente também Já mostrou o resultado De colheita Aqui na sua roça E eu vou voltar aqui Pra mostrar Quando a colheita Estiver aqui A todo vapor Eu vou voltar aqui pessoal Pra fazer mais um vídeo Aqui Ele já começou A colher aqui Pra mostrar mais uma vez Como que Está tendo resultado O sucesso Isso aí A gente ensina Como que planta E também a gente Mostra o resultado Que é a melhor hora Que é a hora da colheita A melhor parte Matheus A melhor parte Então Matheus Muito obrigado aí De nada Alô Você é sempre bem vindo aqui A hora que você quiser Já te convido também E também Aos seus seguidores Também Pra já ficar na expectativa Que nós vamos fazer Um É Plantar umas mudas De pimentão e giló Daqui a uns 40 dias Uns 40 dias Mais ou menos Eu quero que você Venha aqui Pra ver também Vai mudar um pouco A cultura né Pra gente também Expandir também A cultura De outros tipos De hortaliças De planta aí Exatamente Não mas vou voltar Em nome de Jesus Eu vou voltar aqui E tenho certeza Que vai ser um sucesso Também Exatamente Igual está sendo Quiabo aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Só vou encher a tela Aqui pro pessoal ver Pode ficar à vontade Olha aí pessoal Que coisa mais linda Que está essa plantação Do meu amigo Matheus Aqui Dando uma volta Aqui pra vocês verem Aqui foi aonde Ele falou Que a formiga Carregou Ele replantou Um mês depois Mas aonde A formiga Não carregou Galera Está uma coisa Mais linda Olha aí Olha a produção Como que vai ser Aí pessoal Não sei se dá pra ver Todo produzindo Já aqui Todo produzindo Uma lindeza Então é isso aí pessoal Dando uma passadinha Aqui mais uma vez Na roça Do meu amigo Matheus Na roça de Quiabo Dele Em breve Ele vai estar Trazendo novidade Conforme ele falou Mudando a cultura Aqui um pouco Também Plantando pimentão Giló E é isso aí galera Aquele que gostou Não esqueça De deixar o like Deixar os comentários O que vocês estão achando No nosso vídeo E aquele que está chegando Agora Que ainda não se inscreveu Se inscreve aí Para fortalecer um pouco Nosso canal aí E chegar para mais pessoas aí E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir